Se tiver que acabar o congresso aí pro monte ele vai, porque crente espiritual, segundo Paulo, só quebre as coisas do céu. Crente espiritual no congresso, o congresso, é dizendo fala a Deus, abre o céu, eu quero ter a tua glória, eu quero receber o poder, eu quero receber o céu, eu quero receber a virtude. E a palavra de confronto é Deus dizendo, eu tô cansado desse grupo natural, eu tô cansado desse grupo dentro da igreja, eu tô procurando é que loucura espiritual, eu tô procurando é que é antiga espiritual, se tu é espiritual, abre a boca e adora. Daniel, quem é o crente natural, comparando com os grupos que Paulo fala aqui na primeira epístola, é o crente que é representado pela sua água fria. Com muita habilidade, fica na mão de quem tá no salão e tenta sentir a temperatura dele. A mão dele tá frio, a mão dela tá fria, então deixa um recado pra ele aí, cê tá no lugar certo. Queira, ralacante, eu lembra, eu não vim pregar pra frio aqui, não vim. Eu não vim pregar pra natural aqui, não vim. Eu vim pregar pra isso espiritual. Que tá dizendo Deus, eu deixei minha casa, eu deixei minha família, eu deixei a escola, eu deixei o curso, eu deixei Deus a fazerem. Porque eu sei que hoje o céu vai descer, e eu quero ver as coisas do alto. Paulo disse, eu conheço um homem, há 14 anos, do corpo, do corpo, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu tanta coisa, que não era isso do falar homem comum. Porque coisa do céu, é pra grande, é espiritual. Levante a tua mão. O mais algo que você puder levantar e não abaixa. Glória, eu vou profetizar. Tem um rio de Deus aqui. E essas águas tão passando nesse corredor. E as águas de Deus tá fazendo assim, pá, 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 pá. É o céu pegando na minha boca. Alisa essa igreja que hoje eu vou mudar a temperatura. Eu não quero gente fria. Eu quero gente quente. 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 Me dá um sinal aí. Se você é espiritual, abre a sua boca, porque é o rio de pôde. O rio de Deus vai te encher. O rio de Deus vai te tocar. O rio de Deus vai te torrar. É o céu e o levo. Se você quiser, pode eu mudar a temperatura. De praias, você vai se querer. É o céu e o levo. É o céu. É o céu. É o céu. É o céu. Sabe qual é o problema do grupo natural dentro da igreja? É que esse grupo influencia. E o que tem de grande espiritual influenciado. Ninguém de natural só critica a pastora Rosalina. Por que não fez outro uniforme? Por que não foi na igreja? É aqui na Facilpa. Por que todo esse grupo cantou? Por que não fez diferente? O natural. E o que tem de gente influenciada dentro da igreja? E o que é o meu Deus? Gente olhou pra você e disse, pra que eu mato isso? E o meu Deus? E o meu Deus? E o meu Deus? Pra que subir monte e descer monte? E o meu Deus? E o meu Deus? E pra que gira? Para se colocar essa roupa calorenta? Eu tô pregando pra gente que orava e já não ora mais. Tô pregando pra gente que jejuava e já não jejua mais. Tô pregando pra gente que era cheia, mas hoje já não é mais. Mas o céu entrou-se aqui na Facilpa pra dizer, eu vou mudar a tua temperatura hoje. Vou mudar. Segura na mão desse crente no seu lado, porque o céu vai descer aqui. E eu vim na coragem do Espírito pra profetizar que o céu não tá atrás de igreja fria. O céu não tá atrás de igreja natural. O céu tá atrás de igreja espiritual. O céu tá atrás de igreja quente, 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 quente. Vamos mostrar pro diabo que a prova não esfriou a gente. Vamos mostrar pra satanás que a luta não esfriou a gente. A gente continua quente, 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 quente. Levanta a sua mão. Abre a sua boca. 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 Quem tem glória. Quem tem aleluia. Quem tem batizado o Espírito. Vem! 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 Vai ficar orando pra minha cara. Ou vai dar lugar. Vai ficar orando pra mim. Ou vai deixar o seu desejo. Eu vou profetizar. Que o céu será pra mim. E que você seja cheio. 30 segundos de glória. 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 Oh, oh, oh. Eba. Lecante oere pererica. Oh, glória. Eu vou perceber. Eu não vejo. Glória. Olha aí quanta gente natural. Oh, oh. Olha o que tem de gente fria. Mas ainda bem vai amarecer de madeira dizendo. Deus. Mata fogo. 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 Deus vai matar fogo aqui. Deus vai matar fogo aqui. Deus vai matar fogo aqui. Deus vai dar fogo aqui Deus vai dar fogo aqui É o céu dizendo Ideja Seja espiritual Deus vai dar fogo aqui Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não entra para adorar Como a gente entrava antes A gente entra para a queda Para se apresentar Isso aqui não é malco Isso aqui não é palanque Isso aqui é altar de Deus Ele tem sacrifício Glória Oh glória Se você soubesse qual é o desejo de Deus Qual é o desejo de Deus É encher essa casa Oh glória Antigamente a gente não tinha Não tinha microfone bom Não tinha caixa de som bom Nem não dava como ligadinha Era poeira Mas os crentes não eram críticos Os crentes não estavam atrás de voz afinada De quem tinha mel no tempo De quem tinha mel no tempo A luz de forma atuna O céu da meu Deus me muda Deus me transforma Deus me enche Deus me encova E é para esse grupo que eu vou pregar Porque tem gente que esforçou a marca da igreja E o céu dizendo Do jeito que está não vai ficar Eu vou mudar Oh glória Segura aí na mão de quem está do seu lado E diga aí Vai ficar de boca fechada ou vai adorar? Glória Você não vai ficar retendo essa língua estranha aí Vamos dar um minuto de glória aqui Vamos 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 Tem gente chorando Tem gente Aba Recante o re Perraba Aba a boca Porque o céu vai te renovar aqui O céu vai te encher aqui O céu vai te tomar aqui Você vai voltar pra casa Quente 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 Chega de frieza Chega de dar toda a vida O céu vai te encher O céu vai te encher Volha pra cá! Volha pra cá! Elez! 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 Eita! Elez! Aleluia! Aleluia! Elez! Aleluia! Para ele encerrar Dentro de uma igreja Tem três grupos O grupo natural Que é representado Pela sua água fria O grupo espiritual Que é representado Pela sua água quente Só que nós temos Mais um grupo aqui dentro Que é o grupo dos carnais Esse grupo é representado